Walter Gomes, agora de onde, Walter? Agora estamos no Centro Administrativo Municipal, vamos bater um papo com o secretário de Desenvolvimento Rural, o engenheiro agrônomo Ibernon Cavalcante, doutor Ibernon Arapiraca, mais uma vez, pela força da agricultura familiar, que é muito consistente, pequenas propriedades, mas o povo daqui trabalha mais dinheiro para a aquisição de produtos, enfim, isso é uma boa notícia nessa reta final de ano para os nossos agricultores. É mais uma notícia muito boa, nós tivemos esse ano duas chamadas, depois de um período de três anos sem ter chamadas, a última chamada foi de 500 mil reais, e essas duas chamadas totalizam 6.169.000 reais, ou seja, mais de 12 vezes o que aconteceu na última chamada. E eu gostaria de registrar que passa a ser Arapiraca, um dos municípios do Brasil, com maior valor em termos de, considerando as duas chamadas. E do estado da Lagoas, é o município que mais apresenta valores para a gente investir dentro da agricultura familiar, fazer com que, por volta de 35 mil pessoas, sejam beneficiadas, com as mais de 1.500 toneladas, Walter, que nós vamos comprar e vamos distribuir. De que forma esse agricultor, ele pode estar apto a estar vendendo a sua produção dentro desse programa, doutor? Nós fizemos um chamamento, então os produtores se inscreveram, só para fazer como comecei a fazer. Foram por volta de 200 produtores, nessa versão, nas duas, passam de 500, ou seja, a gente mais do que dobrou. Mas a gente tem aqui no município, Walter, por volta de 7 mil agricultores familiares. Então isso, já um pouquinho, pesa um pouco na representatividade desses agricultores, e a gente espera que cada vez mais a gente consiga aumentar. E os grandes beneficiários, me permita já ali adiandar, vem a ser as pessoas que necessitam desses alimentos, nesse programa Alimenta Brasil. Ou seja, nós vamos fornecer essas 1.500 toneladas para os CRAs, nós vamos para asilos, nós vamos para todas as entidades que necessitam de acompanhamento social. Também vai para o nosso restaurante Girimum, para as escolas, ou seja, é um programa que eu acho o programa mais bonito e mais completo que, ao meu ver, acontece. Para a agricultura familiar, é esse programa em que você compra por um preço justo, compra direto do produtor, não tem intermediário, e sempre os valores são preços, que eu considero justos, que são preços como se fosse ele vendendo na feira. E não passa, então, pelaquela diferença que tem entre você vender na roça e alguém oferecer na feira ou no supermercado. Secretário, para aquele produtor que é credenciado e que pode vender para o programa, o que isso representa no orçamento familiar? Por exemplo, para quem tem 3, 4 tarefas de terra e cultiva ali o coentro, o alface, o quiabo, o repolho, o tomate, o pimentão, a berinjela, o pepino, enfim, que são produtos, legumes e folhosos que são típicos da nossa região. Até a mandioca, a batata doce. É o programa mais esperado pela agricultura familiar. E às vezes a gente faz, a gente quando se reúne com o Rural, que representa mais de 16 entidades, com as cooperativas, eu sempre lembro, olha, esses programas governamentais, esse programa, esse programa federal, do Ministério da Cidadania, esse a gente só vai repassar o recurso, a gente faz toda a parte organizacional e repassa, tanto compra como também repassa. Mas veja bem, isso dentro da agricultura de Arapiraca é um valor muito pequeno, do valor da produção bruta de Arapiraca. Então a gente incentiva e a gente tem feito algumas ações, tipo fazer feiras. Nós estamos fazendo aqui, todas as, a última quinta-feira ou sexta-feira do mês, nós estamos fazendo uma feira, que você já acompanhou, chamada Feira do Camarão. Amanhã, inclusive, vai ter. E a gente quer pegar aqui essa feira que nós estamos fazendo aqui e levar para as comunidades rurais. No último Festival do Abacaxi, nós fizemos uma feira lá no Poção. E no próximo ano, então a gente quer fazer com que os produtores rurais não fiquem só no antigo PA e agora PAB, mas que a gente tenha outras opções de comercialização. Ou seja, a gente pretende cada vez mais fazer com que o produtor, ele, além de produzir, ele comece a pegar hábitos de venda, de comercialização, de chegar e fazer o feedback com o seu cliente. O produto está bom e a pessoa voltar a dizer a ele, olha, seu produto está muito bom, vou ficar seu cliente fiel. A gente quer fazer essa aproximação. E a partir daí, o nosso propósito é no ano que vem a gente levar essas feiras para várias comunidades, aquelas comunidades mais organizadas, mais estruturadas. E a gente leva nossas barracas, leva nossos veículos para fazer o transporte. Mas, acima de tudo, a gente espera, quem sabe, na rede de supermercado aqui de Arapiraca, se a gente for observar as pessoas que são os proprietários, alguns começaram como feirantes. Então, a gente, quem sabe, fazendo essa articulação, vão apresentar aqui mais algumas pessoas que passaram por esse caminho e hoje são pessoas exitosas no hábito da comercialização. Secretário, o senhor falou das vantagens, falou do que isso representa para a agricultura familiar, enfim, as entidades que recebem esses produtos é muito importante. Agora, para que o agricultor, o produtor, ele possa vender para o programa, quais os critérios ele tem que ter? Qual o tipo de documentação exigida, por exemplo, para que na hora, gaile, eita, não tenha esse documento, e agora, perdi o prazo? Aí, para que esse produtor não perca esse prazo, precisa do que exatamente? Isso é o mais importante de tudo, né? Basicamente, ele tem que ser credenciado como agricultura familiar. E para que aconteça isso, a entidade de classe dele, que é o sindicato, credencia dessa forma. Como também aqui no município, a Ematé também faz isso. Nós já pleiteamos também, MD, as DAP, que é a declaração da aptidão ao PRONAP, mas ainda não nos foi otorgado para isso. Mas se ele tem a DAP, e a DAP dele está em dia, então ele já se credencia. A questão dos outros documentos são formais, que tudo aquilo que a gente faz, que é ter identidade e ter CPF. Mas a DAP é necessária para poder ele fazer, ele provar que é agricultor familiar. Secretário, muito obrigado pela sua atenção e o tempo disponível, e, é claro, trazendo essa boa notícia para a agricultura familiar, e, é lógico, para quem é produtor rural na nossa região. Eu queria aproveitar e desejar a todos os agricultores familiares, toda a população, em especial a vocês da rádio, que sempre nos acompanham, que nos dão essa oportunidade de a gente conversar diretamente com a comunidade, aquilo que se faz. Eu acho que é isso o papel, esse papel importantíssimo da rádio, de fazer a forma direta. Então, em nome do prefeito Luciano Barbosa, em nome da equipe de Arapirar, que é da nossa secretaria, a gente desejar um feliz ano novo e que, no ano que vem, a gente não só esteja aqui falando de seis milhões, mas, quem sabe, dez ou mais milhões de reais para trabalhar com o agricultor e para, cada vez mais, fazer com que a gente reconheça e a gente saiba a importância desses produtores que produzem o alimento do dia a dia para a gente. Muito bem, a gente agradece, então, aqui, esse contato com o secretário de Desenvolvimento Rural do município de Arapiraca, o engenheiro agrônomo Ibernon Cavalcante, com imagens de Amor Leonardo, reportagem Walter Gomes. Valeu, Walter, obrigado, um abraço aí no Ibernon, né, sempre ouvindo o nosso programa, e a gente fica muito feliz, gente, com informações desse tipo, isso mostra a grandeza, a força que a Arapiraca tem. Primeiro, pela sua localização geográfica, a gente sabe que estamos no coração de Alagoas, né, isso por si só já é muito legal, depois vem a força do comércio, comércio de Arapiraca, que hoje não se resume mais no centro, como, por exemplo, se dizia, vamos até Praça Manuel André, centro de Arapiraca, vamos visitar, o comércio, esse centro, na realidade, já se expandiu, esse comércio, já, a gente já encontra aí, por vários bairros, em quase todos os bairros de Arapiraca, então, é realmente uma expansão sensacional essa do comércio e depois vem a questão da diversificação de cultura. Lembro-me muito bem, quando cheguei aqui, na década de 70, Arapiraca dependia da monocultura do fumo, e quando essa começou a fracassar, logo veio a pergunta, e agora? E agora? O que fazer? E aí, o Arapiraca, e evidentemente, quando a gente fala aqui de Arapiraca, a gente inclui aqueles que vêm de fora, mas que se sentem também Arapiraca, assim como eu, por conta dessa força, dessa diversidade também de pessoas que chegam aqui, é que foi possível a diversificação de cultura em nossa região. Hoje, Arapiraca, claro, já não depende só da cultura do fumo, em que pese essa cultura ainda ser uma força, ainda tem um potencial na parte econômica da nossa região. E, por último, o poder de empreendedor que tem o Arapiraca, isso me encanta, realmente, o Arapiracense tem um poder de empreendedorismo fantástico. Então, é por isso que a gente pode dizer sem medo de errar, Arapiraca continua sendo uma das cidades que mais cresce em todo o Nordeste. Por que não dizer o Brasil?